A preparação para o debate sobre a situação da justiça, que acontece no próximo dia 28, levou a Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e a Reforma do Estado a efetuar uma série de visitas a serviços e instituições. A presidente da Comissão, Carmen Martins, fez um balanço à TCV. É verdade. A primeira comissão, na verdade, a sua primeira reunião foi feita quando, do final do ano parlamentar passado, onde nós tivemos a deliberar sobre o plano de visitas e o plano de audição. Foi cansativo porque os trabalhos do Parlamento correm num ritmo acelerado, mas decorreu bem e foi possível recolher muitos subsídios porque a nossa intenção é fazer um debate construtivo e um debate com propriedade. Então tivemos a preocupação de ouvir os vários atores, os vários intervenientes do setor da justiça e hoje culminou, no final culminamos com a última audição da senhora Ministra da Justiça.